São, tá aqui hoje, aqui do seu lado, nós somos do Ceará, somos assim, admiradores do Senhor, é a nossa esperança para o nosso país, porque infelizmente nós somos do estado de esquerda e a gente sofre muito, a gente sofre muito daquele estado. É a família que manda lá, né? Infelizmente, infelizmente, nós estamos aqui, nós lutamos pelo Senhor, pelo nosso país. Somos cearenses também, mas conhecemos muito bem a família. A gente quer agradecer pelo habito seguro, viu? Já foi posto de prática, já, né? Foi, a portaria saiu.